Reservatório do arrefecimento totalmente entomado de ferrugem, parece lama, parece barro, mas é ferrugem. Olha o que temos aqui, pelo som do motor, você já reconheceu, uma Hilux modelo garboso. Vamos fazer troca de radiador, vamos colocar um master cooler, porque essa caminhonete está com o radiador original, com 20 anos de uso e ele está apresentando o comportamento de um radiador com 20 anos de uso. A gente colocou o limpo para o radiador no arrefecimento, já está com uns 15 minutos trabalhando e antes de a gente começar a limpeza do sistema e a instalação do radiador, vamos testar, fazer aquele teste. Dá trinca de cabeçote, vira para cá, acelera lá, Messias. Olha lá, se tiver qualquer problema no cabeçote, senhores e senhores, vai borbulhar aqui. Vamos lá? É um teste simples que você faz com o veículo, obviamente, funcionando, que se qualquer problema de cabeçote ou junta, esse motor estiver apresentando, vai fazer uma borbulha aqui. O ideal seria a gente aquecer um pouco mais, mas aqui está na temperatura legal. Eu estou monitorando a temperatura do motor aqui, certo? Estou monitorando, olha lá, deixa estabilizar, 67, 66 e monitorando a do radiador, está um pouco mais quente porque ele recebe a água quente do motor, 78, 79, aí está lá no cabeçote. Toda vez que você vai fazer a limpeza, você tem que monitorar a temperatura com a pistola para se certificar que não tenha um superaquecimento devido a estar fazendo a limpeza aqui. Vamos tirar fora, lavar o reservatório, lavar o painel frontal, colocar um aditivo novo, vamos trocar aquela conexão ali da bomba e vamos dar um talento aqui na oficina. E hoje, vamos fazer um passando no dia na águia, olha lá, olha como está a correria santa aqui, beleza? Gostou desse serviço e quer acompanhar a troca do radiador dessa modelo garboso? Almeirão Mente Cinza? Cinza não! Salada Mente Verde, pronto, Salada Mente Verde. Vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 89 do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes, classe A. Sinta o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã! Olha só, se deram uma olhada como estamos hoje aqui, graças a Deus, correria santa total e absoluta. Sensacional! Nessas horas que você tem que agarrar na orelha e mostrar todo o seu profissionalismo. É na hora que a correria está santa, que você garra na orelha e morde no nariz do bicho. Não pode ir, não sei, não dá. É agora que tem que dar. Aí você mostra a sua categoria, aí você mostra a sua categoria. Como vocês estão vendo aí, o pessoal está pedindo, Chico Bigode, Chapa Boa, Valdir Benardi e mais uns outros. Cadê os modelos garboso? Cadê os modelos garboso? Então, vem vindo aí! Vamos trocar o radiador dessa aqui, vamos dar um toque de radiador, lavar o painel frontal, fazer aquele talento da caminhonete. E vamos aproveitar e dar um giro na oficina. A estrela do vídeo vai ser uma garbosinha aqui e a gente vai dar um giro na oficina, beleza? Mas vamos lá que vocês querem ver essa caminhonete. Certamente que sim! High Lux, modelo garboso, saladamente verde. Esse barulho do lavador, eu acho que é o barulho que vem mais pra dentro aqui do... Do... Da gravação. Parece que quando eu estou gravando e esse barulho da pistola é acionada, parece que faz mais barulho. Mas vamos lá. A correria está santa, não tem como parar. Não tem como parar. Olha, o radiador aqui, segundo o relato do cliente, ele já envaretou, soldou, reformou, gastou um tantão com esse radiador e nunca fica bom. Aquilo que eu já ensinei pra vocês nesse canal. Radiador de High Lux tem uma peça com prazo de validade. No caso desse modelo garboso aqui, 22 anos. Tá bom essa validade, né? É verdade. Mas chega um ponto que não dá mais pra arrumar. Aí você precisa fazer o envenenamento, dar uma manutenção. Então, no caso aqui, já foi feito tudo isso, mas tá muito tupido. Aí tem que ser a substituição, certo? E aí vamos aproveitar pra dar uma lavada, como eu mostrei pra vocês aqui. Fizemos o teste. Um teste. A moda antiga de trinca de cabeçote. Vai vir o Zé Frizinho, vai falar várias outras coisas. Que tem que isso, aquilo outro. Gente, em caminhonete funciona muito bem esse teste. Beleza? Então vamos agarrar na orelha aqui, vamos fazer essa limpeza e essa troca de radiador. Aqui, vamos dar um rolê no serviço de hoje? Essa aqui é a W4 de inscrito nosso, que vai vir, que está esperando as peças chegarem. Essa aqui está fazendo o caminho BDA de Compostela. Aqui, essa Hilux está fazendo descarbonização e limpeza de tanque, olha lá. Só que essa aqui, senhoras e senhores, está com 300 mil quilômetros. Assim que chegar a essa dela, a gente confirma a quilometragem. A essa dela está lá na sala de peça. Essa Hilux aqui é interessante. Ela está com 50 mil quilômetros, fazendo a revisão conosco. Por quê? Porque o cliente viu um vídeo nosso e ele ficou... Ele ficou surpreendido. Por quê? Ele nunca tinha visto... Eu nunca tinha visto lavar a roda para balancear. E fizeram na roda dele alinhamento e balanceamento sem lavar. E agora a gente está fazendo aqui o protocolo de balanceamento. Vamos lavar as rodas, alinhamento, balanceamento e rodízio lavando as rodas. Ele falou, vou levar aí e vamos fazer agora com vocês aí. Beleza? Esse HR-V aqui, esse Honda, sensacional, hein? Sensacional. Vamos fazer uma troca de óleo e filtros. E vamos fazer troca de amortecedores. Tudo caiaba, senhoras e senhores. Tudo caiaba, olha aí. E a caiaba, inteligentemente, está fornecendo agora os kits para amortecedor também caiaba. Ou seja, temos uma solução caiaba para amortecedores. Nota 10. Olha que caixa da alegria. Olha que caixa da alegria. Amortecedor dianteiro e traseiro. Kis dianteiro e traseiro. Olha aí. Que caixa sensacional, senhoras e senhores. Tudo caiaba. Tudo caiaba. Beleza? Só estou fazendo desmontagem aqui. Para trocar as amortecedoras é necessário fazer desmontagem aqui da frente, da máquina aqui, do limpador. Tudo. Show de bola, né? Aqui está a Hilux preta. Também fazendo revisão. Já está em revisão. Essa aqui. Olha lá. Pro Max Badal. O nosso coletor novo. Apresentei para vocês em um vídeo. Este coletor. E a gente deixa pingando ali. Olha lá. Já está só no pingo. Está vendo? O máximo que der a gente faz sair o óleo do motor. E essa pageira aqui, senhoras e senhores, até merecia um vídeo. Mas, na correria santa, tem veículo que não faz mudar o vídeo. Ela é troca de óleo, filtro, troca de óleo diferencial, bieleta. Vários serviços. Revisão de 140 mil. Vários serviços localizados. Nota 10, né? Sensacional. Esse Renegade aqui está esperando o câmbio automático dele. O bom e velho trocador de calor deu problema. E aqui é do Bastille. É do Bastille. Aqui vai ser um caminho BDA de Compostela. E aí vai esperar chegar. Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí. Passando o dia na águia. Focado aqui nesse modelo garboso. Saladamente verde. Hulkmente verde. Última dos moicanos. 2001 o ano dela. Está trancada a forma. A gente compriu o ano. Mas 2001. E aquele adesivo. O SR5. É um SR5 ou é um antigo da oficina, hein? Dá nem para saber ali que adesivo que é. Mas está ali firme do propósito ali. Beleza? Aqui fora tem mais serviço ainda. Aqui fora. Sabe aquele dia da correria santa total? Então. Olha aí. Um SW4 preta. Também. E aqui essa aqui. Uma que fez uma visão brutal. Só que essa aqui tem um vídeo exclusivo dela. Em breve um canal dessa aqui fazendo... Olha bem para ela. Snokio, Offshocks. Essa Hilux aqui é do uso brutal. Tem um vídeo específico dela. Nota 10, né? Senhoras e senhores. Nota 10. Então vamos nos focar aqui agora. A gente colocou o produto aqui. Vamos esgotar essa água. Tirar o radiador. E fazer a troca. Fazer essa troca aqui. E vocês vão acompanhar esse serviço da droga do radiador desse modelo garboso. E mais um Passando o Dia na Águia. Em detalhes. Show de bola, né? Ah, lembrando. Hoje. No dia de hoje. Amanhã. Eu estou indo para a primeira bioenova. Quando esse vídeo for ao ar. Eu já terei voltado de lá. Com certeza. Eu vou gravar esse vídeo hoje. Vou deixar ele pronto. E quando eu voltar. Eu vou deixar ele e colocar ele no ar. Então eu tenho que gravar e terminar esse vídeo hoje. Vou gravar e terminar ele hoje. Os takes. As tomadas desse vídeo. Vou gravar todas hoje. Vou viajar. E aí na volta. Eu coloco esse vídeo no ar. Aí. Foi aquilo que eu falei no vídeo. No vídeo dessa caminhonete. Talvez. Como eu vou estar viajando. Esta caminhonete. Viajando. Esta caminhonete. Possa ser que ela termina o serviço. Comigo em viagem. Se isso acontecer. A gente encerra o vídeo dela. Mas vocês sabem. Ela está fazendo o caminho BDA de Compostela. Sensacional senhoras e senhores. Então é isso aí. Aproveita aí. Dá uma bicada no like. Este menino chinês é demais. Senhoras e senhores. Olha aí. O radiador já está saindo. Pensa no rapaz que garra na orelha. Eu não troco este menino chinês por um caminhão de ouro. Olha aí. Agora vem a parte do protocolo águia. Qual é? Lavar essa frente aqui. Lavar aqui a frente. Deixar tudo desobstruído. Tirar essas peças. Tirar o reservatório aqui agora. Vamos tentar dar um talento nesse sistema aqui. Beleza senhores e senhores? Não. Olha o balé das mãos desse menino chinês. Não vai rir não hoje? Está zangado hoje. Olha lá. Está rindo. E se tem no chinês ali embaixo. Radiador. Olha só. Então está vendo? Tem que tirar fora. Não tem jeito. Olha aqui. O balanceamento. Do pequeno samurai. Da halux branca. Balanceando. Lavou a rola para lançar como vocês viram. Show de bola, né? Ele voltou, seus senhores. Ele voltou. Depois de um tempo fora. O Rambran de Sinop. Fala aí. Zé. Não vai falar nada. É em que? No canal? É em pro canal. É o galera do canal BDA 4x4. Estamos aqui de novo pintando aqui. Garra na orelha. Garra na orelha. Vamos lá, seus senhores. Esse lado aqui o mostrador já foi. Olha lá. Fica até bonito o serviço, né? Esse serviço aqui o cliente vai sentir uma diferença na camionete. Absurda, seus senhores. Absurda. E esse veículo aqui foi comprado por aconselhamento meu. Ele precisava de uma camionete e tal. E tinha um Pajero Sport 2007 e 2008. Deu muita dor de cabeça para ele. De manutenção. Trocou o motor uma ou duas vezes. Eu não me lembro. Trocou o cabeçote mais de três vezes. Falei, rapaz. Compre um Honda para você. Esse vídeo camionete aí, ó. Está satisfeitíssimo. Olha o menino que está esgarrado da orelha aqui, ó. E aí, menino chinês. Nessa branca aqui, ó. Vamos colocar. Sangue espanhol nela. Olha aí. Protocolo Águia. Lavamento, lavagem, limpeza do filtro de ar, do filtro de combustível. Sangue espanhol. Olha lá. Sangue espanhol. Nota 10, né, senhoras e senhores? Olha lá o detalhe. Cliente do lado. Acompanhando o serviço. Do lado, literalmente. Acompanhando o serviço. Aqui é assim, gente. Aqui é assim. Pode acompanhar o serviço. Muito bem, senhoras e senhores. Agarrados na orelha. Começamos a lavagem aqui do painel frontal. Tiramos o elevatório do para-brisa para limpar, mas ele está furado. Vamos limpar aqui. A Hilux branca, acabou a revisão dela. Alinhamento. Não, o balanceamento. Lavado. Vai encostar aqui agora para alinhar. Vamos aguardar ela entrar aqui daqui a pouco. E aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aquela derivação da água. Quem lembra aquele vídeo da garbosa? Que o Josmar explicou o sistema de cera com a água que tem na bomba injetora. Lembra? Essa derivação aqui é a água que vai para a bomba injetora. Olha como é que estava. Eu falei para o nosso inscrito. Falei, olha. Essa derivação aqui vai estar ruim. Tenho quase certeza. Para vocês terem uma noção, olha a nova aqui. Deixa eu abrir essa nova aqui, senhores e senhores. Será que eu vou ter que fazer? Não, abriu. Rasgou. Não pode rasgar a etiquetinha, senão o James White liga para mim falando que ele fica bravo. Olha a diferença. Vamos olhar a etiquetinha aqui. Olha a diferença do comprimento. Tanto que perdeu de material aqui. Olha lá. Metade. Olha aqui. Esse lado aqui perdeu metade. Sem falar a quantidade de ferrugem. Olha o tanto de erosão ali dentro. Aqui também, o tanto de erosão ali dentro. Olha a caminhonete entrando ali. Olha lá. Vamos filmar esse momento épico aqui. A entrada de uma Hilux na rampa de alinhamento. O Dimas, ele chega, ele brilha o olho nesse momento aqui. O Dimas, ele vê isso aqui e ele fala, nossa, que style. Olha aí. Pequeno samurai, olha lá. Ô, pequeno samurai. Tem aquela revisão que terminou. E aqui, tá aqui pro chapaboa. Eu botei os shorts aqui de hoje. O chapaboa já falou. Tem que ter um vídeo dessa caminhonete. O pessoal gosta do modelo garboso, né? Retomando o raciocínio. Então, eu falei pro nosso inscrito, falei aí. Pro nosso cliente. Falei, ó. A derivação aqui vai tá com a certeza corroída. Aí já, como já temos no estoque, vai fazer um serviço completo. Tá aqui. O radiador tá aqui. Master cooler. Mostrei pra ele já também. Olha lá. Já mostrei pra ele. Aqui é bolão tirado. E vamos montar no lugar aí. Beleza? E vamos aproveitar. Dica de ouro. Isolar o sistema de ar quente. Que é o único sistema que eu vejo sentido em isolar. Até porque aqui no Mato Grosso não se usa. E a serpentina, com certeza, vai tá na iminência de se romper. Então, o único sistema que eu já falei em outros vídeos é isolar o ar quente. Beleza, senhoras e senhores? Aqui no Honda. Amortecedor desse lado colocado. Fala a verdade. Essa solução da Kayaba. Que forneceu os kits de amortecedor. Foi inteligente. Era meio óbvio, mas muito inteligente, né? Nós vamos ter kit agora. Kayaba. Ou seja, todo amortecedor Kayaba, eu acredito, terá seu kit correspondente. Ou seja, a gente vai ter qualidade. Gravação recebida. Ligação interrompida. Como não podia deixar nem sendo um vídeo de um dia de correria santa. Uma correria santa. Eu estava falando da Kayaba que está lançando kits dos amortecedores. Nota 10, né? Era até meio óbvio esse produto. E estão lançando agora. Vou entrar com tudo. Agora nós teremos qualidade. Tanto no amortecedor, quanto nos kits de amortecedor. Geralmente, via de regra, kit de amortecedor é coxinho, batente e guarda-pó. Esses três. Sempre assim. Uns tem dois, que é o batente e guarda-pó. Uns tem três, coxinho e batente. Geralmente, o dianteiro é coxinho, batente e guarda-pó. E os traseiros são guarda-pó e batente. Uns vem com coxinho ou não. Enfim, entenderam, né? Muito bem. Aqui, vamos começar agora o serviço de lavagem do painel frontal. Ó, bem aqui vai a derivação. Bem aqui, ó. O que eu mostrei pra vocês? O cliente foi devidamente instruído, certo? A gente colocou o produto pra lavardeador. Vai lavar o lavardeador. Vamos enfiar a mangueira aqui. Vamos tirar fora. Fazer tudo que dá pra fazer pra limpar internamente esse bloco. Mas quando você adiciona, adota o uso de aditivo, eu falei pra ele ficar sempre de olho nos níveis da água. Até porque não pode agredir selos, coisas do tipo. Mas eu também falei pra ele que a gente tem pra vocês. A gente tem que pegar essa mania de achar que aditivo ou troca de óleo vai estragar alguma coisa. Não funciona assim. Aqui o milionário agarrado na orelha. Olha só como o milionário foi pragmático, foi prático. Ele tava fazendo a revisão da Halux branca que tava ali e dessa preta aqui. Aí ele colocou aquela branca no levador, soltou o óleo dela. Veio aqui e soltou o óleo dessa aqui. Foi lá, fez a revisão daquela. E agora voltou aqui a fazer a revisão dessa. E nesse meio período, em ambas, ele deixou o óleo do motor sair até ficar totalmente só uma gotinha. Drenar o máximo possível de óleo queimado que tem no interior do motor. Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Pequeno detalhe que faz muita diferença. Aqui nesse Honda, pra vocês terem uma ideia de quanto está estragado esses amortecedores, olha eu mostrei o traseiro aqui. Onde foi parar o guarda-porte, ó? Que eu falei, entendeu? Quebrou aqui, certo? O batente tá aqui no chão, o pedaço do batente. Olha aí, o pedaço do batente aqui, ó. Tava aqui, ó. Tava pendurado aqui, a gente tirou. Então vocês estão vendo? Esse Honda aqui andou no Xingu. Pensa numa... Pensa num uso brutal. Sensacional, né? Então, senhoras e senhores, esse vídeo aqui, nota 10. Pajeiro Full, não. Se eu falei Pajeiro Full, gente, é Pajeiro Dakar, tá? Pajeiro Dakar HP. E pro James White pensar com muito carinho sobre essa caminhonete, olhem isso. V6 a gasolina. Pajeiro Dakar V6 a gasolina. Sensacional, né? Olha a tabela de lubrificação aqui. Vamos ver aqui se tem algum... Então, essa tabela de aplicação aqui, ó. Que tem só o nome do olho da marca que patrocina. Patrocina não, da marca que na época tinha acordo comercial pra fornecer lubrificante. É quase que inútil com a tabela de modificação daquela ali, né? Ali tem que estar a norma, a viscosidade, o API, certo? As... Usa as exigências do óleo lubrificante. Não a marca em si. Ele quer condicionar usando aquela marca ali, que eu particularmente não gosto muito. Mas... E quando você quer mudar de marca? Então, pra isso, tem que ter conhecimento, aplicativos como aquele iDrive, enfim. Lê o manual da caminhonete pra gente ver que olha o que vai na caminhonete. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso aí. Vamos agarrar na orelha que hoje tá correria santíssima. Santa, santa, santa. Tchau. 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 Vou responder em uma palavra. Nota 10. Como vocês acompanharam aí, aquela lavagem do painel frontal aqui pra gente colocar o radiador no lugar. Aproveitando de uma lavada no motor pro nosso inscrito. Ele é... O filho dele... Eu tô me lembrando da conversa que a gente teve. O filho dele segue o canal. Ouviu o vídeo de radiador no canal. Vem aqui fazer o serviço. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Então agora tá pronto. Agora vamos só colocar o radiador, só. Colocar o radiador. Os reservatórios estão com o produto dentro. Reservatório do radiador, o que que eu fiz? Eu coloquei um limpo radiador dentro. Coloquei um aditivo da bagal. Um pouco de água de chacoalheta lá agindo. Dentro do reservatório do radiador, do arrefecimento. E o reservatório do para-brisa, infelizmente, tá rachado. Não tem o que fazer. Vai ficar quebrado. Beleza? Então se encher, ele vai vazar. Tranquilo? Então é isso aí, ó. Olha lá. Aproveitei ali, senhoras e senhores. Olha lá. Estou mandando Josué dar uma mão aqui nesse versículo lindo da Bíblia. Não é mesmo, senhoras e senhores? Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ou sobremaneira, ou soberanamente. Depende da versão que você tem em casa. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que é o nome de Jesus, que dobra todos os veículos dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a linha, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, senhores. Aleluia. Agora olha a Deus. Chegando o grande momento da redenção dos cristãos. A volta de Jesus. Senhoras e senhores, fica até bonito, né? Olha só. Olha aí. Olha esse defletor. Lavado. Tudo lavado aqui. A derivação novinha. Olha lá. Derivação novinha. Vamos colocar o aditivo. Vai acabar o problema de aquecimento dessa garbosa aqui. Garbosinha aqui passando de 120, como só aqueceu, ué. Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional. Aquela Hilux preta que fez a revisão nesse elevador, já está nesse outro aqui. Já está no alinhador. E já tem uma cabine simples, que eu sei de madeira, fazendo a revisão ali. Pensa num dia que eu iria a santa. E para ajudar... Aí o pequeno samurai. Agora a gente acabou a energia lá em casa. É novidade, né, a cabine aqui no Brasil. E... Fiquei preso. Não achava a chave da trava. Vai, deu um limão de óleo para sair, mas saí. Estou aqui. Olha aí. Pequeno samurai. Estava rindo ali. Estava rindo, pequeno samurai? Ó, lavou. Falta para balancear. Sensacional, né? Sensacional. Aqui a outra Hilux da descarbonização também. Estamos agarrados na orinha. Vai tirar o tanque fora. Vai tirar o tanque fora dela. E vamos terminar. O Honda aqui, ó. Já está com os amortecedores montados. Já está com óleo do motor. Já está na fase óleo do motor. Ó, o pediço está removido ali para ser lavado. Para voltar para o veículo. Ó. É, mas esse... Esse aqui vai ficar top, hein? Quase é um amortecedorzão. Caiaba no... Amortecedor, todo mundo sabe, né? Mas todo mundo sabe que é amortecedor, né? Olha lá. Olha a capa aqui, ó. Do outro lado tinha caído essa capa aí. Nota 10, né? E ali está ele mesmo. José... Rambran. Conhece o Rambran, Zé? Olha lá. Pintando MG Frese lá, ó. Aí, Zé, mulher. Esse aí que é o Zé, né? Mas vamos lá. Show de bola, né, senhoras e senhores? Olha que serviço sensacional. Olha. Defletor. Nota 10. Reservatório. Ó, dica de ouro, hein? Você tira o parafuso e deixa no lugar, ó. Que depois não perde, ó. Defletor ainda está lá. Está lá no lavador de molho. Vamos ver se a gente vai desencarre de ele. É o mais difícil do mundo desencarre de um negócio desse. E aqui, como vocês já viram em outros vídeos, o nosso... Funil perfurador. Ligação recebida, gravação interrompida. Vamos lá, senhoras e senhores. Só olho de Honda 5W20. Estão vendo aí? Quer ver sua barra? Não dá para ver, né? Eu ia contar uma história. Estava me preparando para contar uma história para vocês. Lembra da história do... No outro vídeo eu contei que quando eu comecei a trabalhar no posto, o funil era um funil furador, perfurador. Lata entrava dentro assim, você pressionava a lata e ela furava, certo? Pois então, comprei o funil daquele. Eu andei procurando, não achei. Daquele que estava editando o vídeo, fui procurar, estava lá, tinha para vender. Eu falei, não, agora. Comprei ele, vai chegar, vai ficar penduradinho ali junto com a chave de roda-cruz ali. Essas duas ferramentas é que eu me lembro exatamente que eu comecei no posto. E eu gostava que eu não era... Eu era tipo um frentista do posto, sempre tudo. E eu trabalhei até duas horas da tarde, ou seja, eu não parava para almoçar, eu ficava com a fome. Aí o lubrificador que me ensinou a mexer nesse funil me dava metade da marmita dele. Legal, né? Tá vendo, gente? Eu já comi metade da marmita do outro dia. Por isso, você é gordinho assim, é trauma? Vai ver que é trauma, né? Vai ver que é trauma. Sensacional, senhoras e senhores. Olha lá. Então, está aqui. Revisão do Honda. Instalação da Garbosa Radiador Master Cooler. Um vídeo legal, né? Passando o dia na águia aqui. Focado nessa raiva. E ele mesmo, onde você estava, menino? No chinês. Olha lá. Sensacional, né? Para a grande maioria dos apaixonados por motores a diesel, este é o melhor som. Uma verdadeira melodia. Este, sim, é uma música para os meus ouvidos. Este barulhinho, este castanhado do motor 2.8 3L da Toyota Hilux. Olha aí, senhoras e senhores. Aditivo do radiador novo. O reservatório. Temos um talento máximo possível. Lavamos a banqueira. Aqui, lembra? Como estava? Olha aí. Sensacional. Olha aí. Nota 10, né? Nota 10, né? Olha o bolhinho de açaí, está vendo? Estão naquela sangrada no sistema aqui. E esta aqui tem uma grade de inox, está vendo? Invocada, né? Estou agressiva, não ficou? Sagrada de inox aí. Olha lá. Olha, dois inscritos hoje na oficina. Aqui na oficina. Dois inscritos. O dono da SW4 e um inscrito em tocar pastilha. Estaciona, acabou de tocar pastilha no arranjo daqui. Um arranjo de cabine simples, acabou de trocar. Tocou agora. Pensa no... Não, esta aqui já é outra caminhonete. Aqui, acabou de trocar. Nota 10, né? Fazer... Troca de óleo de câmbio e correr dentada. Óleo de câmbio e correr dentada. Finalizando a... O Honda. E escutando essa melodia. Eita, o rádio estava ligado, hein? Será que vai sair? Pegou... Vai dar música no fundo? E será que o radiador de alumínio dá diferença mesmo na temperatura da água? Você já se fez essa pergunta? Lá no começo do vídeo, o cabeçote... Eu estava monitorando nossa pistola de temperatura. Estava dando 66... 67... 68... E o radiador 78. Não era isso? Vamos ver agora? Lá no cabeçote, o laser. Aqui, ó... 61... 62... 60... 65... Ali, ó... Vamos esperar estabilizar. 64... 63... Então tivemos um ganho de 3 graus do cabeçote a menos. E aqui no radiador? Vamos medir? Olha lá, senhoras e senhores. 43, ó... Vem lá no radiador, olha lá. Olha o laser lá, ó. 47... 48... Estabilizou 48.3... 48.4... 43 aqui na frente... 42... Olha lá. No radiador tivemos um ganho de praticamente 30 graus a menos. E ali, ó... 60... 59... 63... 64... E esse motor tá funcionando mais ou menos o mesmo tempo que a gente tá funcionando de manhã pra monitorar. Sem o radiador. Nota 10, hein, senhoras e senhores. Olha a diferença. Olha lá. No cabeçote... 64... 63 ali. Olha lá, estabilizou. 64... E no radiador é impressionante. Baixou 30 graus. O radiador, olha lá. Claro, fizemos a limpeza no sistema, reservatório, aditivo, radiador. Tudo isso ajudou no arrefecimento, senhoras e senhores. Acredito que o problema de aquecimento dessa garbolzinha aqui está solucionado. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Senhoras e senhores, o menino chinês, além de tudo, ele tem um coração de leão. Generoso. Olha aí, senhoras e senhores, está quebrado o reservatório da Parabrisa. Lembra que eu falei pra vocês que estava quebrado? Olha o buraco que está. Ele está fazendo uma solda no reservatório. Ele pegou aquela língua de... Aquela fita plástica ali, olha. Aí pegou a nossa vela de fazer essas coisas aqui e está tentando remendar o reservatório. Original ainda, olha. Olha lá. Gente, isso aqui é uma cortesia para o cliente. Nós não vamos cobrar nada. Pegando os pedaços do galão ali, olha. Fazendo. Menino chinês. Você vai merecer um bônus esse mês, menino chinês. Só por causa disso. Não menino muito chinês, senhoras e senhores. Olha isso aí. Olha lá. Ele está fazendo uma solda no reservatório original. É muito... Parabéns, menino chinês. Ficou até vermelho, olha. Olha isso. Ele está fazendo uma solda. Para você, duas palavras, menino chinês. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. A Hilux Preta está no momento baba de águia aqui, olha. Onde você vai? Você está fazendo baba de águia ali? Senhoras e senhores, alojamento do filtro de ar limpo, moldura superior do motor limpa, alojamento do filtro de combustível limpo, baba de águia sendo aplicada aqui pelo Pequeno Samurai. Ele é um novo carregado de finalização. Hoje de manhã ele aprendeu como é que alinha eixo traseiro de Hilux. Não aprendeu, menino, Pequeno Samurai? Rapaz. Gostou da habilidade de chonetão? Já fui alinhador dos bons, senhores e senhores. Olha lá. Então se contar como é que alinha vez trazer de Hilux. Rapaz, sem grande profissão, né? Nota 10, senhores e senhores. Aqui no shorts que eu fiz hoje de manhã eu falei Pajero Full. É Pajero Dakar V6 e gasolina. Isso é o Pajero Full. Tudo a ver, né? Pajero Dakar V6 e gasolina para Pajero Full. Olha aí. Olha lá. Esse aqui está fazendo... Vai começar. Óleo de câmbio corredentada. É que é automático? Câmbio automático. Vamos fazer aqui. Câmbio automático. O Honda. Está finalmente o menino chinês, senhores e senhores. Olha ali. Fazendo a solda no reservatório. Fala a verdade. É muita categoria, né, senhores e senhores. É muita categoria. E ali a carbosa funcionando. Vocês viram o monitoramento que eu fiz com a temperatura? Então, já saiu na rua, já voltou. E a caminheta está aí, ó. Vou deixar ligado aqui. Netão, qual é o KM dessa carbosa? Vamos ver o KM dessa carbosa aqui. Vamos ver o KM dela. Está marcando o painel, tá? 436.190. Está carbosa. Está marcando no painel 436.000. Essa aqui, o cliente já me explicou. Ela é o trator assistente aí da fazenda. Ela é a caminheta da fazenda. Então, ele está... É a caminheta da fazenda. E deu muito problema de radiador, muito problema de problema. Agora vocês viram a diferença de 30 graus no radiador. Fiquei impressionado. Me surpreendeu essa diferença toda, hein? Nossa! Sensacional. Vamos deixar ela funcionar mais ali. Daqui a pouco sair de novo. Essa aqui entrou agora... Essa cabine simples aqui também entrou. O estaleiro agora vai começar a revisão. Essa cabine simples. E essa cabine dupla aqui, que é a hora de câmbio. Então, ambas vão começar para a revisão, beleza? O garbosa está ali dando assistência. A provada está do outro lado. Olha lá. Está vimbado e aprovado. Baba de águia, senhoras e senhores. Encerrar o vídeo. Como eu disse no antivídeo, amanhã estarei em viagem. Certo. O Honda. Pronto. Quatro amortecedores. Orçamento. Em serviço. Enfim. Já mostrei tudo, né? Olha como é que ficou aí. Sensacional. Nota 10, né? Fizemos o vazamento. Como eu falei para vocês durante o vídeo. O cliente está devidamente instruído. Foi explicado para ele o que ele precisa fazer. Em relação a ficar de olho nos vazamentos do motor. Porque agora tem aditivo. Vocês viram aditivo ali. Guardar o de qualidade. Show de bola, né? Olha o barulhinho da garbosa. Agora são 17 horas e 17 minutos. O famoso 5h17. Está aqui a garbosa. Indo trabalhar. Vou mandar lá na polícia. Lavar ela. E pulir. Igual que não aprovado. Olha lá. Vamos pegar aquela caminhonete preta para o cliente agora. Então um vai levando. O outro vai buscar na garbosa. Show de bola, né? Então é isso aí, senhoras e senhores. Desta maneira, ensinamos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonete classe A. O cliente pediu para levar a peça. Ela está aqui, ó. Na fazenda. Tudo na fazenda. Todas essas coisas na fazenda quebram um galhão. Retomando o raciocínio. Lembrando que amanhã estarei em Cuiabá. Para o evento Bio Enova. Eu não vou nem colocar o banner agora aqui. Porque esse vídeo só vai ao ar depois do evento. E aí de lá eu trago as novidades para vocês em um vídeo. Dependendo do que a gente traga lá de novidades. Sobre biodiesel, tecnologias e tudo mais. Show de bola? Um vídeo passando na águia rapidão. Eu comecei de manhã e estou finalizando com o reviso da garbosinha verde aqui. Por quê? Amanhã estou em viagem. Então eu queria registrar esse momento aqui. Com a instalação do radiador. E que ganho no enriquecimento, hein? Que ganho. Agora ele vai andar com ela. E nós vamos ter a noção exata de como está. Show de bola? E assim encerramos mais um vídeo do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou nas suas redes sociais? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho